Oi gente, tudo bem? Eu sou Mônica Carvalho e eu tô aqui pra revelar um segredo que eu e minhas amigas estamos usando pra emagrecer e manter o corpo que eu quero, mesmo com a correria do dia a dia. Não é fácil ser mulher, mãe, trabalhar fora. E eu que sou atriz? Às vezes tenho que emagrecer super rápido pra pegar um personagem, pra fazer um trabalho. E não é fácil manter uma dieta à risca, com tanta coisa gostosa pra comer, não é mesmo? Foi aí que eu descobri um produto que está me ajudando a manter, a manter o meu corpo do jeito que eu quero, do jeito que eu sempre idealizei, saudável e fitness. E ainda consigo desfrutar dos bons momentos da vida, comer aqueles churrasquinhos com meus amigos, aquele bolo de chocolate delicioso, sem ter que ficar me matando horas na academia. Gente, o meu segredo tá aqui, ó. É o Perfect Cicapse. É muito fácil de usar, gente. Basta tomar duas cápsulas antes do almoço e duas cápsulas antes do jantar. Em poucos dias você já vai sentir a diferença no seu corpo. O Perfect Cicapse produz uma ação termogênica que te dá mais energia, mais disposição e o melhor de tudo, acabou o efeito sanfona. E sem efeito colateral. O Perfect Cicapse é aprovado pela Anvisa, tá? E pelo Ministério da Saúde. E aí, gente? Gostaram do meu segredo? É fácil, né? Agora, eu tenho mais uma novidade. Você que tá assistindo o vídeo, eu liguei pro responsável do Perfect Cicapse e consegui um mega desconto. Pra quem tá assistindo o vídeo, clica aí no link que tá aí embaixo, que você vai ter um desconto especial, viu? Mas só pra você que tá vendo esse vídeo, tá bom? E aí, gente? Gostaram do meu segredo?